É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você Malvivinho louca Showroom Os meus olhos sem medo, sem lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu tempo ferido em soluços Tá perdido pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Showroom Ao vivo